Duas pessoas morreram num acidente na rodovia Cesário José de Castilho em Novo Horizonte. O carro em que elas estavam ficou destruído com mostras à foto aí, enviada pela polícia rodoviária estadual. O motorista de 24 anos seguia no sentido Novo Horizonte e Itajobi, quando perdeu o controle da direção e bateu numa árvore. Ele e o passageiro de 19 anos foram levados para o hospital de Novo Horizonte, mas não resistiram aos ferimentos. As causas desse acidente serão agora investigadas. Então, vamos lá.